neste retorno do feriadão. No entroncamento das BR-101 e 230 na cidade de Bahia, o trânsito está tranquilo, pelo menos por enquanto. João Tiago, nosso repórter, está por lá e vai mostrar pra gente agora. Boa noite, João. Boa noite, Karine. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, o movimento aqui na BR-230 não está tão intenso. A gente vê alguns carros chegando, alguns vindos de Campina Grande, outros vindos do litoral, mas um movimento menos intenso do que se esperava. A operação da Polícia Rodoviária Federal começou na última sexta-feira, foi deflagrada na última sexta-feira e segue até a madrugada desta terça-feira, até meia-noite desta terça-feira, quando a operação Finados vai ser concluída. Até lá, movimentação nas estradas e rodovias federais foi, como a gente está vendo nesse momento, foi mais tranquila. No entanto, houve o registro de vários acidentes. Dois acidentes, especialmente, tiveram vítimas fatais, infelizmente. O mais recente aconteceu na tarde de ontem, na BR-361. Tio e sobrinha, o tio de 58 anos e a sobrinha de 24 anos, seguiam de moto entre Coremas e Piancó, no sertão do estado, quando bateram de frente com o carro, que, de acordo com testemunhas, estaria seguindo na contramão. Tio e sobrinha foram arremessados na pista. Tanto eles, quanto o motorista do carro, acabaram morrendo no local. O outro acidente fatal aconteceu na Serra de Teixeira, na PB-262, quando um casal, ele de 58 anos e ela de 50 anos, seguiam de moto e acabaram colidindo de frente com uma caminhonete. Eles acabaram caindo da serra e morreram. Ainda hoje, na parte da tarde, no viaduto aqui de Bahia, o viaduto do aeroporto, três carros acabaram entrando em um entroncamento. Eles acabaram ficando aí entroncados. O trânsito ficou um pouco complicado. Uma outra novidade que a gente tem também nessa época agora são os radares, que, de acordo com uma nova determinação do Conselho Nacional de Trânsito, com o TRAN, não podem mais ficar escondidos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, aqui na Paraíba, não vai mudar muita coisa, porque os radares, tanto os móveis quanto os fixos, aqui na Paraíba, são todos à mostra sempre. Carine, é com você. Obrigada, João, pelas informações. Dá para perceber que o trânsito está intenso, porém, sem congestionamento. Essa é a situação agora, para quem está vindo para a capital do interior do estado, tanto da região do Rio Grande do Norte, quanto da região aí de Campina Grande. Então, essa é a movimentação no entroncamento da BR-101 com a 230. E dia de homenagens nos princípios...